Hello meninas e meninos! E hoje nós vamos mostrar pra vocês um passeio que a gente fez numa loja de brinquedos. Né Valentina? E também coloca nos comentários o que você gosta mais na loja de brinquedos. E coloca nos comentários o que você fez. Agora, antes que você esqueça, clica logo aí no gostei, hein? Eu vou esperar você clicar. Quando você clicar, aí vai começar o vídeo, hein? Tá certo? Clicou? Então, vamos lá ao vídeo! Né Valentina? Dá joinha pra valer! Vocês não vão acreditar! Mãe! E que lindo, gente! Onde está o office? É o Darth Vader? É! Olha que lindo esse cider! Mãe! Esse aqui tá quentinho! Mãe! Você quer mandar de verdade? Mãe! Eu acho que é, sei lá! Cadê a Valentina, pessoal? Achei! Mãe! Olha aqui! Eu esqueci o nome dele, mas eu gosto! Mãe! 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 Cuidado! Mãe! Mãe! O que que achou que a carruagem da princesa é? Com uma princesa dentro! De verdade! Ui, princesa! Aqui é a carruagem da... 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 da Cinderela! Que lindo! Olha só esse café! Olha como tá lindo! Eu tô de novo, tá vendo? As princesas todas! Amei essa loja. Olha a banheirinha. Olha pessoal, eu vou deixar toda a gente do link. Sonda, flow. Vamos lá. Olha, olha, eu vou fazer isso. Olha, um pé. Vai, cadê o quadradinho? Dois. Coloca o seu pé, mamãe. Vai, vai. Se garante, vai. E ganhei! Gente, agora é uma passagem de trenzinho. Piu e pico. A gente é o Piu e... Vou fazer uma escada humana. Agora eu vou fazer uma escada humana. é muito lindo, olha os carros, como está churroso esses carros aqui pegavam aqui hoje, né? é verdade, e a pista é de verdade, olha muito da hora, viu? quero um aqui, olha, a casa é desse tamanho olha só, gente, esse barco de pirata é muito da hora de lá e aqui, gente, é a cidade lego, olha que coisa mais linda que perfeita esse prédio, olha só que lindo, olha aqui é do seu homem bombeiro que lindo, olha até as plantinhas tem ali, olha e aí pessoal, gostaram do vídeo? então clica logo no joinha dá joinha pra valer dá joinha pra valer tchau 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 tchau